O Karatê O Karatê é dinheiro, o Karatê é cartão Essa menina ela adora o Karatê O Karatê é dinheiro, o Karatê é carrão Essa menina ela adora o Karatê O Karatê é dinheiro, o Karatê é cartão Mas eu pensei que essa menina Era a copinha de Karatê Não tem cansaço, nem tem adrenalina Isso é esporte, é fácil de aprender Essa menina ela adora o Karatê O Karatê é dinheiro, o Karatê é carrão Essa menina ela adora o Karatê O Karatê é dinheiro, o Karatê é cartão Essa menina, ela adora o Karatê, o Karatê é dinheiro, o Karatê é carrão Essa menina, ela adora o Karatê, o Karatê é dinheiro, o Karatê é cartão Só que comigo ela se engana, se engana direitinho, sabe por quê? Eu sou pequeno, quadrado e liso, compadre, é cheia da chinela Essa menina, ela adora o Karatê, o Karatê é dinheiro, o Karatê é carrão Essa menina, ela adora o Karatê, o Karatê é dinheiro, o Karatê é cartão Mas eu pensei que essa menina, era campeã de Karatê Não tem cansaço, nem tem adrenalina, e ser esporte é fácil de aprender Essa menina ela adora o Karate, o Karate dinheiro, o Karate carrão Essa menina ela adora o Karate, o Karate dinheiro, o Karate cartão Eita minha bichinha, vamos balançar viu? Balança gostosa É, é cheata chinelo, é só pra você arrepiar Essa menina ela adora o karatê, o karatê dinheiro, o karatê carrão Essa menina ela adora o karatê, o karatê dinheiro, o karatê cartão Essa menina ela adora o karatê, o karatê dinheiro, o karatê carrão Essa menina ela adora o karatê, o karatê dinheiro, o karatê cartão Mas eu pensei que essa menina era campeã de karatê Não tem cansaço, nem tem adrenalina, isso é esporte, é fácil de aprender Essa menina, ela adora o Karate, o Karate dinheiro, o Karate Carrão O Karate Cartão